Olá pessoal, quem gosta de abacaxi levanta a mão Olha aí gente, você sabia que plantar e cultivar abacaxi é a coisa mais fácil do mundo? Então já vem aqui comigo porque hórtido de tchau cultivar é muito fácil E a partir daquele abacaxi que você compra lá no supermercado gente A gente consegue plantar, olha aí Viu só que top, top, top 10 Então vem aqui gente, eu vou ensinar você como é que nós fazemos isso, ok? Então não perca tempo, já se inscreve aqui na hórtido de tchau Já deixa um clique, clique, clique ali no inscrever-se E também gente, ativa o sininho, clique no sininho e depois coloca lá todas Aí você vai receber todos os vídeos em primeira mão aí pra você Quem é que assistiu esse vídeo em primeira mão? Deixa lá escrito, fui eu, fui eu que vi primeiro, eu que dei o meu primeiro like nesse vídeo Aliás, se esse vídeo alcançar aí gente, ó Tcharam! 2 mil, somente 2 mil likes e por isso que o seu like é hiper importante aqui pro nosso canal Se esse vídeo alcançar 2 mil likes aí gente, eu vou trazer um vídeo hiper, hiper, hiper maravilhoso De como você vai cultivar as suculentas, é isso mesmo Então não deixe de deixar o seu like, ok? Mas vamos ao vídeo do abacaxi Primeiramente você vai comprar o abacaxi lá no supermercado Tcharam! Você vai escolher uma coroa bem bonita, tá bom gente? Escolhe ali um abacaxi que tenha uma coroa bem bonita E você vai, ó, simplesmente fazer isso aqui, ó Tcharam! Arranca a coroa dela Tá vendo aqui gente? Você vai retirar algumas dessas folhinhas aqui, ó Simplesmente com a mão mesmo, ó Tirei algumas folhas Pronto, limpinho Você vai pegar aí gente, um recipiente com água Aqui ó, a minha já tá aqui Coloquei aqui num... Coloquei aqui numa canequinha E tem assim um pouquinho só de água, tá? Você vai trocar essa água de 2 em 2 dias 3 em 3 dias Deixa ali ao lado da sua pia, tá? Pra você lembrar, você vai lá, joga a água E troca a aguinha dela, tá? Em pouquíssimos dias gente Em 5 dias Você já vai ver O que que vai acontecer aqui de maravilhoso Com essa coroa que a gente coloca aqui dentro Você quer ver? Veja aqui gente Veja aqui, veja aqui, veja aqui Tchan 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 Tcharam! É isso gente, olha isso Opa, opa, opa Um monte, mais um monte de raízes vai se formar E pronto gente, você vai plantar aí no seu vaso É isso, plante no seu vaso Aí, como eu não tinha espaço pra plantar na época Eu fiz aqui, olha só gente Isso aqui já tá quanto tempo Tem um vídeo quando eu fiz isso aqui Acho que já faz um ano já que eu fiz isso aqui E tá aqui ó, enfeitando a minha mesa até hoje Isso não é fantástico? Tem um outro abacaxi que tá plantado lá Que eu vou mostrar aí pra você Aqui gente, olha Tá junto com o meu pezinho de babosa Tá aqui o meu abacaxi Ela precisa crescer bastante antes de dar os frutos Então isso aqui ainda vai demorar um pouquinho Tem um outro ali também que eu plantei Essa folha, ela fica bem gigante Vou mostrar agora um que já tá produzindo o abacaxi Olha só que top 10 que é isso aqui gente Ele tá plantado aí no chão, no jardim, em pleno sol Esse daqui demorou um ano pra produzir E eu tenho aqui gente, o meu abacaxi Esse é o abacaxi ornamental Ele é minúsculo assim Mas é coisa mais linda do mundo, não é? E você pode, esse abacaxi aqui Deixa ele crescer mais um pouquinho Madurar mais um pouquinho E sabe que você pode comer ele também Os abacaxis, ele é maravilhoso você plantar Até como uma suculenta aí na sua casa Porque ela é assim, hiper resistente Ela não exige muitos cuidados, tá bom? Você pode plantar aí como se fosse um cacto É isso mesmo Ou você pode comprar lá o substrato para cacto E plantar o abacaxi Ou você mesmo fazer o seu substrato Eu já ensinei aqui nesse canal Vou deixar aqui na iCard Como é que você prepara Então esse substrato pra você plantar Os abacaxis aí na sua casa Ok gente, essa foi uma dica, dica, dica especial De como você ter abacaxi rapidinho aí na sua casa Rapidinho não Porque o abacaxi ele é demorado pra dar frutos assim O abacaxi ornamental não Ele é bem rápido de produzir aí os abacaxisinhos Ele fica lindo O meu abacaxi já tá cheio, lotado aqui nesse vazinho Eu preciso transplantar, vou transplantar ela agora, né? Mas o abacaxi, aquele de comer mesmo Ele demora, demora aí quase de sete a um ano Sete meses a um ano Até ele produzir, tá bom? Mas que vale a pena, vale a pena Você plantar em casa Você sabia que a Horta do Jitchan tem um e-book? Como fazer uma Horta Orgânica em Casa Passo a passo um guia completo Você pode baixar aí pelo seu celular, pelo computador E imprima, vira até um livro Vou deixar aí no link aqui embaixo Você só clica que você vai ser direcionado ao e-book Ok, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Até mais, tchau, tchau